A Engenharia de Usinas Sudeste da Vale conta com um centro de monitoramento de ativos chamado de CMA Local, localizado no Complexo de Itabira, na Unidade Operacional de Conceição. As plantas do complexo estão equipadas com alta tecnologia de sensores sem fio e gateways. Através dessa inovação, os dados de vibração e temperatura monitoram de forma remota a saúde dos ativos. Essas informações são centralizadas nos dashboards e painéis especializados do CMA e disponíveis nas áreas operacionais, apontando a criticidade das falhas com alertas configurados. Além disso, os dashboards processam, centralizam e apresentam os dados coletados através da inspeção sensitiva, que conta com o conhecimento técnico do inspetor. Nessas inspeções, é possível responder checklists criados através de análise de modo e efeito de falha, anexar fotos e áudios, tudo isso a uma distância segura. Através de atualizações periódicas e dados integrados, o CMA é capaz de viabilizar decisões relacionadas a confiabilidade, risco, integridade e desempenho dos ativos, agindo de forma estratégica. Conheça agora alguns dos dashboards gerenciados pelo CMA, dashboard de anomalia. Nesse dashboard são mostradas as anomalias identificadas pelos inspetores e informações enviadas pelos sensores, que irão alimentar os dashboards de detecção automatizada. Dashboard de detecção automatizada. Esse dashboard utiliza algoritmos especializados para detecção automatizada de anomalias por famílias de ativos. Dashboard integrado. Todas as informações alimentam o dashboard integrado, sendo possível acompanhar a integração do processo de inspeção e operação, aliados à detecção automatizada. Sinalizações visuais mostram de forma clara quais os alertas e alarmes acionados, permitindo analisar a criticidade e definir prioridades nas tratativas. Em resumo, o CMA integra dados de fontes, sistemas e disciplinas operacionais distintos, somado à utilização das tecnologias de análise do mercado. Tem-se assim um CMA robusto e informativo, gerando uma maior assertividade na tomada de decisão, mais segurança, confiabilidade e desempenho na gestão de ativos de forma totalmente centralizada. Obrigado. Obrigado.